Oi meus queridos tudo bem com vocês a partir de agora vocês vão acompanhar o lançamento do supermercado confiança recém-chegado em Sorocaba confiança tem uma história desde 1951 um modelo uma proposta completamente diferente trazendo conforto preço e assim um diferencial que vocês vão sentir ao consumir no supermercado confiança portanto a partir de agora vamos contemplar este grande investimento que chega para Sorocaba e toda a região Olha que maravilha começar essa cobertura espetacular com grande investimento na cidade de Sorocaba ao lado do Jad Zogueibe que é o presidente do grupo confiança em pensar que a história começa em 1951 uma cidadezinha pequena e se expande por boa parte do estado com um case de referência de supermercado no Brasil hein Jad parabéns. Opa com certeza muito obrigado é um prazer estar aqui isso tem muita história o confiança tem muita história né a gente tá há muito tempo aprendendo supermercado estamos aqui mostrando o que há de melhor em supermercado em supermercado em ambiente ambiente agradável criar um espaço onde as pessoas venham curtir não só fazer suas compras um ambiente onde as pessoas se sintam bem esse é o nosso objetivo trazer para Sorocaba uma grande nossa maior loja são 24 mil metros de ar de venda né com maravilha maravilha 23 lojas de apoio aqui temos é uma loja sustentável com placas no telhado para que gera energia toda energia gerada da iluminação da loja são geradas aqui na loja convido para vir conhecer que vocês vão gostar olha só para gente finalizar com ele aqui que tá super atarefado lembrando que o confiança está tão confiante aqui na cidade de Sorocaba que a gente já sabe que tem ponto novo que vai chegar na cidade futuramente sim com certeza já adquirimos o segundo terreno na Avenida São Paulo lá do lado do McDonald's é a antiga indústrias Borne lá uma região maravilhosa maravilhosa e vamos investir a partir do ano que vem estaremos iniciando as obras considere-se como mais novo cidadão Sorocaba e seja muito bem-vindo muito obrigado um grande abraço e sucesso olha minha querida meu querido a comunicação aqui do supermercado confiança também é muito importante para saber das ofertas de tudo que vai rolar de melhor para vocês com essa estrutura montada gigantesca junto com isso vem os preços promocionais né as ações promovidas pelo confiança e o Edir Vieira é o responsável pelo marketing 11 anos de confiança empresa cresce se comunica de forma muito carinhosa e simpática com o público essa é a grande ideia do confiança Exatamente acho que a comunicação ela é tudo pensar que fizemos uma loja como essa se a gente não se comunicar de uma forma que o cliente receba entendo o nosso propósito de valor não faria sentido fim de ano chegando ano novo Natal eu quero saber qual é o convite e quais as novidades que o público de Sorocaba e região pode esperar do confiança olha o confiança quando ele vem para uma praça ele não vem para ser mais um player confiança vem para fazer diferença confiança vem para envolver socialmente com a cidade e vem para fazer preço para entregar serviço para entregar qualidade para ser muito competitivo muito oferta né dezembro já é um ano muito quente no sentido de vendas né tá todo mundo esperando as promoções final de ano mas sem dúvida nenhuma confiança vai fazer diferença aqui confiança é procura trabalhar de uma forma que o cliente entenda que a gente não quer vir aqui só é tirar e ser mais um na praça a gente quer vir entregar serviço altura com qualidade atendimento que é o que ao longo dos nossos 36 anos a gente conseguiu fazer e vamos ser muito felizes aqui na cidade de Sorocaba olha você que for andar perambular pela loja do confiança vai entender que a arquitetura é diferenciada justamente para criar o conforto que a sua família merece e a responsável por tudo isso é a esposa do Jade que é a Carmen Isa Carmen loja deliciosa eu tava dizendo que parece mais um shopping do que é supermercado essa é a ideia minha querida tudo bem com você tudo graças a Deus é a ideia é que a pessoa se sinta feliz contente não venha só o supermercado venha dar uma passeada por aqui para conhecer o nosso trabalho meu e da nossa equipe e da confiança em si gente que coisa linda muito obrigada parabéns obrigada eu agradeço muito espero espero que o povo de Sorocaba se sinta muito feliz nessa loja que foi feita com muito carinho para eles não só os funcionários como os consumidores sorocabanos é um presente para Sorocaba é um presente para região é um presente desde o começo do mercado de confiança até os dias de hoje uma referência nacional prazer em conhecê-la além de bonita muito simpática obrigada bondade sua seja feliz amém obrigada presença do seu Cícero Rocha que é o diretor executivo da Record TV Paulista que também está prestigiando esse grande lançamento mercado esse que é uma referência nacional tudo bem seu Cícero verdade a gente está muito feliz poder estar aqui prestigiando esse essa grande é inauguração desse mega mercado é que na verdade acaba se tornando quase que um shopping center né os supermercados hoje em dia é tem tantos tantos serviços agregados que você se sente quase que um shopping center e a gente está muito feliz em poder prestigiar a rede confiança que está expandindo está crescendo em um momento difícil do nosso país é um empreendedorismo que realmente a gente se aplaudia de tirar o chapéu e a gente é muito feliz de tê-los como parceiros né da Record TV Paulista o interessante de tudo isso é ver como um empresário como o senhor Jardim o presidente da confiança consegue passar a peço a toda essa crise trabalhando com pujança e fazendo a coisa acontecer principalmente nesse mercado aqui da cidade de Sorocaba que já anunciou a sua segunda loja então é realmente surpreendente né o empreendedorismo dele a força agarra o talento que ele tem e isso é de se tirar o chapéu porque no momento como esse ele anda na contramão da crise ele vai na contramão gerando emprego fazendo com que a economia local venha é se movimentar e isso é muito bacana porque a gente poderia e deveria ter pessoas mais empreendedoras como ele para que o nosso país pudesse crescer ainda mais né porque a única forma que a gente tem de vencer a crise de superar os obstáculos que a gente vem vivendo nosso país é exatamente isso profissionalismo trabalho sério como ele faz e investir acreditar porque um projeto empreendimento como esse daqui é de se tirar o chapéu uma coisa muito belíssima uma coisa grandiosa que Sorocaba né vai ser premiada né gerando empregos mas quase 600 empregos aqui é diretamente indiretamente muito mais ainda né e ele realmente é uma pessoa vencedora e que tem ajudado muito interior de São Paulo e ele não vai parar por aí né como você falou já tá já anunciou a segunda loja aqui em Sorocaba e a gente espera que ele tenha muito êxito muito sucesso aqui com certeza todo mundo vai ganhar e a Record TV paulista registrando todos esses momentos importantes não só da cidade de Sorocaba como do nosso grande interior é verdade estamos presente né temos que estar né a nossa área de cobertura é muito rica né o centro-oeste paulista tem nos dado muitas alegrias e a gente fica feliz em fazer parte desse crescimento essa pujança que é o interior de São Paulo muito obrigado seja bem-vindo sempre a cidade de Sorocaba ele é um homem de múltipla faceta comunicador nato é responsável pelo sucesso da comunicação também na cidade de Bauru preside hoje associação paulista de jornais e também é presidente do grupo diário do Brasil a Renato Zayde que alegre é muito bom falar com pessoa como você um homem pujante um homem que tá à frente aliás os grandes eventos né do Brasil também tem o dedinho do Renato Zayde a gente tem a oportunidade de vez em quando participar de alguns eventos de caráter nacional é muito gostoso né a minha vontade aqui hoje é pegar meia hora e bater papo com você para entender da sua história e mostrar o seu case de sucesso mas hoje é teu amigo Jade nosso amigo Jade que tá fazendo essa grande festa esse grande empreendimento comemorando com a família confiança a chegada deles em Sorocaba em grande estilo né agora me diga uma coisa o que que muda na na em Sorocaba em termos de supermercados com a chegada do Confiança você que já acompanha a história lá por Bauru a experiência de consumo dele inclusive o Abílio Diriz uma vez de Sojade é um gigante dos diferenciais ele criou um modelo de supermercado no Brasil muito mais próximo do shopping com vista com uma experiência de consumo e uma experiência de estar dentro do empreendimento com a música com o piano foi a primeira loja do Brasil a ter piano ao vivo então ele vem inovando nisso e fazendo escola eu acho que o grande diferencial dele é que ele faz o que você faz com amor que eu faço o amor ele faz na área dele de atuação que é o que eu acho que o Natal Obrigado por seu carinho Obrigado Feliz Natal para você que é um prazer também você é um abraço da Suéia minha esposa que também a com dela a Suéia Suéia um beijo Suéia Maravilhosa tá bom muito obrigado obrigado querido obrigado Sorocaba totalmente em festa ao meu lado aqui a prefeita Jaqueline como como você está linda e hoje passa como sempre prefeitura de Sorocaba responsabilidade gigante numa cidade pungente como é a nossa né uma economia expressiva no estado de São Paulo e hoje comemorando a estreia de um big supermercado que é o confiança que maravilha né prefeito muito bom fazendo um trocadilho Sorocaba agradece a confiança do confiança né agora com esse empreendimento nós temos a geração de 700 empregos diretos a mais de 100 empregos indiretos obviamente isso aquece economia porque faz com que a população consuma mais e consumindo mais evidentemente a geração de tributos ingressando a receita para os cofres públicos e como consequência evidentemente nós a prefeitura pode realizar serviços disponibilizar serviços com o ingresso desse dinheiro aos cofres públicos Feliz Natal vida próspera e longa e ótima administração para 2020 Feliz Natal para todos nós e que Deus abençoe o ano que se inicia eu vou aproveitar a oportunidade com esta notícia maravilhosa de presente ao cidadão sorocabanos e para toda a região com a chegada do confiança e tantas outras empresas maravilhosas e agora nós vamos dar um bolinho lá na cidade de Itu para conhecer o famoso pastel gigante Chegamos na cidade de Itu a terra do berço republicano e das coisas gigantes a exemplo desse orelhão que é o Marco aqui da cidade tem também o seu semáforo e tantas outras coisas mas a nossa produção descobriu que também tem coisa grande para comer eu que estou com muita fome vou agora fazer a minha parada numa pastelaria e experimentar o pastel gigante sejam bem-vindos Segundo historiadores o pastel tem sua origem lá na Ásia mas até hoje não se sabe ao certo qual o é o verdadeiro berço dessa iguaria que faz tanto sucesso por aqui alguns acredito que é o gyoza japonês outros dizem que ele é derivado do Harumaki o famoso rolinho primavera chinês como seu ancestral mais antigo mas independentemente da sua origem hoje o pastel já faz parte da história da culinária brasileira gente olha isso aqui pelo amor de deus senhor de deus eu não imaginava um pastel desse tamanho olha são 30 anos que essa empresa tem aqui na cidade de Itu é um sucesso tremendo né a Luciana já é a segunda ou dação eu não vim ainda 30 anos né foi o papai que montou jovens é isso aí papai e mamãe tá certo né o pastel gigante que vocês resolveram fazer isso já é tradição de quantos anos sim a gente tá aqui desde 1990 meu pai sempre foi da área de comércio cozinha ele trabalhou muito tempo no bar do alemão aqui na cidade e ele tinha essa ideia essa proposta de trazer algo diferente aqui para Itu então ele começou com a pastelaria de uma forma tradicional né igual a gente vê por aí pastéis simples de carne queijo mas ele queria trazer algo que lembrasse a cidade e aí surgiu o pastel de Itu os clientes também pediam Marcelo faz uma coisa diferente faz algo inovador é algo para destacar né exatamente e aí surgiu nosso pastel de Itu que é o famoso pastel de dois quilos de recheio 50 centímetros mas me digo uma coisa até antes de falar com você sobre a questão de quem comeu contar uma historinha para gente que você já comeu um pastel inteiro desse não confesso para você que não consegui comer um pastel desse sozinho hoje o desafio é para você Alex ai meu Deus do céu eu tô com uma fome aqui eu tô olhando babando nesse pastel mas antes disso a gente foi conhecer lá o tamanho do recheio dá uma olhadinha que o Thiago preparou para gente e aí agora sim finalizou Ei, Tiago, olha o tamanho disso, Tiago. O que tem tanto aí? Aqui tem catupiry, tem ovo, tem palmito, carne, queijo, frango, azeitona, milho, cebola. Ah, tem de tudo aqui, tudo e mais um pouco do que tem aqui dentro. Gente do céu, é comum sair direto esse pastel? Sai, o pessoal gosta, o pessoal aqui da cidade, não só o pessoal da cidade, das cidades vizinhas também, vem conhecer esse pastel aqui. Aqui tem quantos centímetros de pastel de massa? Aqui tem 50 centímetros de pastel, mas aí de massa tem muito mais. Ah não, Tiago, mas aqui você vai colocar 50 centímetros, é isso? Exatamente. Vai fechar agora? Vou fechar agora. Vai para o forno? Agora eu vou finalizar. Para o forno não, né? Vamos fritar aqui. Quanto tempo leva para fritar? Ah, uns 2 minutinhos, 3 minutinhos no máximo. É igual 180 graus. É o mesmo processo do pastel normal? Mesmo processo. Mas isso é anormal? É. É normal, mas é anormal. Você já comeu inteiro? Não, não tenho que comer. Inteiro não, pedaços. Então eu vou comer um pedacinho também. Então frita isso o negócio para a gente, que eu estou morrendo de fome. Vamos lá? Vamos. Manda bala, põe na frigideira aí. Manda bala, põe na frigideira aí. Manda bala, põe na frigideira aí. Óleo também tem que trocar toda hora. Ah, com certeza. Se não tiver esse controle, não tiver ali por trás, sempre pensando em como fazer, o resultado não sai igual. Se a gente somar quantos pastéis daquele pequenininho, a gente precisa ter o pequenininho, não, o pastel tradicional, para dar esse tamanho. Já fez essa conta? Nunca fiz, mas vai acho que uns 10 pastéis, mais ou menos. Ah, eu acho que vai mais. Segura aqui, deixa eu levantar aqui, peraí. Gente, é pesado. É pesado isso aqui. Olha, não é fácil carregar isso? Como? Imagina, 10 pastéis não dá nem um terço do peso disso. Deve ser uns 40, 50 pastéis. Puxa vida, Alex, então hoje você vai ter trabalho, hein? Você poderia fazer isso aí, pode fazer um cálculo com aqui, ó. Um pastel gigante equivale a tantos pastéis tradicionais. Tem que colocar essa tabelinha aí, tá bom? Agora você vai abrir aqui para a gente. Abre aqui, ó. Abre o meio dele. Vou mostrar o recheio dele aqui, vai. Tchan, 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 tchan. Que legal. É muito legal essas coisas. Eu acho mais... Olha, para quem é apaixonado por pastéis, vamos tentar abrir aqui. Não, vou olhar para a câmera lá. Abre mais um pouquinho, acho que não abriu direito. Aperta mais. Olha lá. Cara, tem comida para... Olha isso. Que tal fazer uma ceia de Natal com um pastel gigante? Entendeu? Ou chamar uma família de amigos. Vem cá em casa que você vai comer um pastel gigante. Você entrega o pastel gigante? Entrega também. Ou delivery, iFood. O pessoal só pede e a gente entrega. Entrega desse tamanho? Entrega sim. O pessoal vem aqui. Vem o pai, a mãe, os filhos todos para dividirem. Manda ver. Caramba, agora põe um pedacinho para mim aqui. Deixa eu ver se está pastel aqui. Corta só um tiquinho então, né? Um tiquinho só, né? Para ter regime. É o meu regime. Lua do céu. Por exemplo, duas pessoas é comum comer, né? Sim, o pessoal divide e se não consegue comer tudo, pode levar embora. E daí serve para outro dia de almoço. Não tem problema. Muita gente gosta também do pastel no dia seguinte. Vou experimentar agora. Que rufo. Não, põe o somzinho aí, chinês. Será que é chinês mesmo? Você estudou sobre o pastel? A gente já estudou, mas tem um toquezinho aqui nosso aqui, né? Do Brasil. Não adianta não. Não tem comparação. Não tem nada de chinês, né? É brasileiro isso aí. É tudo nosso. Vou tirar o chinês e coloca o samba aí, ó. Samba de raiz, hein? Segura aqui. Tá aqui, ó. Muito legal. Eu adorei esse pastel. Lógico, o restinho eu vou levar para casa, né? Ok. Para comer durante a semana toda. Não, Alex. Tem que ser só amanhã, Alex. Vamos. Tá querendo vender muito pastel, menina. Luciana, super obrigado por abrir para a gente. Parabéns pela iniciativa. Começou com o seu pai, qual é o nome dele? Marcelo e Amélia. O pastel está provadíssimo. Gostei mesmo, de verdade. O Romeu e Julieta também está 10, hein? Ah, fala bem. Mostra uma imagem aí abrindo o Romeu e Julieta, só para as pessoas verem. Olha aí a coisa mais linda. Ah, quem gosta de um docinho. Tem de chocolate também, mostra aí, ó. Ah, meu Deus do céu. O doce vende bem? Vende. É um dos nossos carro-chefes aqui. O pessoal ama doce. Tchau. Parabéns. Sucesso. Pastel gigante é só em tu, hein? O nosso programa chegou ao fim. Quero desejar um fim de semana espetacular e uma semana próspera na sua vida, com bastante realizações. Eu queria agradecer muito, mas muito, essa audiência carinhosa. Como é bom ter vocês na minha companhia. Desejo o melhor para vocês. E obrigado por essa audiência grandiosa. Sábado que vem, eu volto com muito mais. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau. 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 Tchau.